Vocês estão prontos pra ler comigo o capítulo 349 de Boku no Hiro Academia? Estou com um capítulo aqui aberto, já estou vendo a capa com a Mirko, com a Pernona aberta. Dá até pra ver um pouquinho melhor como é que é essa prótese dela, né pessoal? Bem parecida com as próteses que os participantes lá das Paralimpíadas usam. Não sei se vocês sabem como é que são, vou mostrar aqui uma imagem pra vocês terem uma ideia de como é que é. Ah, e também tem o Bakugou aqui na capa, né? Não tinha percebido ele aqui, mas também... Ok, antes de começar o capítulo, vai deixando logo aí o seu like e se inscreva no canal pra gente bater a meta de mil inscritos, contei com a sua inscrição, beleza? Sem mais delongas, vamos pra leitura do capítulo, que às vezes eu percebo que eu enrolo demais pra começar, então vamos começar logo com esse negócio. Ok, aqui a primeira página. Só lembrando também que eu não vou colocar todas as páginas aqui pra vocês olharem, só alguns quadrinhos, porque eu tenho medo de levar strike, tá? Só pra vocês terem a noção de onde é que eu tô no capítulo. Certo. Vá até o Shigaraki rápido. Beleza, aqui o Midoro voando a toda velocidade. Como tinha que ter sido desde o início, né? A gente vai nem ter perdido tempo lá. Eu acho que o capítulo vai focar lá na luta contra o Shigaraki, né? Porque tinha a Mirko e o Bakugo na capa, então... Até porque ele vai mostrar a luta deles. Fadim e Flutuar ativados. Fadim? O que é Fadim? Fadim é o do segundo usuário, se não me engano, né? Foi mostrado? Ah, Fadim é aquele pseudo 100%, né? Entendi, é. Mesmo o que o Midoro ia falando, quer dizer, pensando, né? Mesmo me proporcionando com o Air Force e mantendo o equilíbrio, ainda é muito lento. E no meio do oceano, onde não tem onde prender o chicote negro. Normalmente ele usaria o chicote negro, eu acho que pra se puxar em algum lugar e criar mais impulso ainda, né? Imagino. Aqui, como o pseudo 100% chegaria em um instante. É, então esse tal de Fadim não é o pseudo 100%? É que faz um tempinho que passou esses capítulos, né pessoal? Não me lembro mais muito bem. Então Fadim é outra individualidade que nunca foi explicada direito, né? Porque eu não me lembro de como é esse Fadim não. Ok, como o pseudo 100% chegaria em um instante. Preciso ir mais rápido, mais rápido. Aqui o... acho que é o primeiro usuário... Não, o segundo usuário. O primeiro é o... O irmão do All For All, né? O segundo usuário falando com ele. Está se afobando muito. Isso vai afetar seu julgamento. Esses novos equipamentos não suportam 100% do One For All, certo? Pretende se machucar antes mesmo de chegar na batalha? Não. Ou por acaso, está pensando em usar a minha meta habilidade? Sim. Lembro de ter dito para guardar essa opção pro final. Acho que é porque o pseudo 100% gasta muito da energia dele, né? Ele tem que guardar pra quando estiver enfrentando o Shigaraki. Cara, imagina ele usando 100% e o pseudo 100%. Porque o pseudo 100%, pelo que deu pra entender, é assim, tipo um doping, que ele fica temporariamente mais forte. Então imagina usando 100% mais esse doping dele. Cara, ele ia ficar apelão demais, tá doido? Aqui, continuando aqui a fala do segundo usuário. Nossas meta habilidades se fortaleceram graças ao One For All. Por isso, ela se tornou um poder singular e extremamente poderoso. Olha aí. Cara, acho que ele ia ficar com o dobro do poder do All Might. Quando tava no auge, né? Fiquei passando aqui de página. Ela já não pode mais ser usada da mesma maneira que era antes. Não perca o foco. Essa luta definirá o futuro de todos. É, gente. Então imagino que o pseudo 100% só vai poder ser usado uma vez em toda essa batalha aí. Se o Midori perder a chance, já era. A não ser que a Eri dê um jeito, né? Porque sempre tem a Eri, né? Acho que a Eri ainda vai sonar uma mão na roda aí nessa batalha final. Porque a gente tá meio que esperando isso há um tempinho. E já tá no arco final. Então pode ser que a gente veja isso em algum momento. O Midori perdendo a chance lá com o pseudo 100%. E a Eri trazendo ele de volta ali pra poder usar o pseudo 100% de novo. Aqui, continuando aqui a fala aqui do segundo usuário. Confie em seus amigos. Não conhece o ditado? A pressa é inimiga da perfeição. Então foque no desafio à sua frente. É, nesse momento o desafio do Midori é chegar lá a tempo. É o objetivo dele. Acho que agora quando eu passar de paz não vai voltar pra batalha contra o Shigaraki. Não, voltou pra batalha da Ochako. Droga que eu esqueci de pegar água. Minha garganta tá coçando. Tá, vamo lá. Ok, a batalha aqui continuando. A Ochako falando. Ele se foi. Ainda bem, o Midori é incapaz de ignorá-la. A Tsuyu falando. Além disso... Não poderia deixar ela machucar alguém tão importante pra minha amiga. Ah, tá falando da Ochako, né? É, mas o Midori também é importante pra Tsuyu. Eles são bons amigos. Não é só alguém importante pra amiga dela. Ele também é um amigo em si pra Tsuyu, né? Mas enfim, entendi. Aqui, a Toga aqui falando. Já deu, chega. Izuku, Ochako, Tsuyu, todo mundo. Eu amo vocês, mas já deu. Quero me tornar a versão ideal de mim. Viver do jeito que eu acho certo. É, então como foi mostrado no capítulo passado, pra ela já chega. Já deu desse negócio de amorzinho platônico. Ela tá passando aqui por uma desilusão amorosa. Ela não vai mais atrás de um amorzinho maluco aí. Que só existe na cabeça dela. Aqui, não é Jin. Jin eu acho que é o Twice, né? Eu lembro que o nome dele era Babai Gawara, não sei o que. Mas acho que o primeiro nome dele era Jin. Eu sou o Himiko Toga. Não preciso de herói nenhum. Então sumam logo. Adeus. Que é a resposta da Ochako. Nada disso, eu também vou seguir o que acho certo. Na visão de Ochako, Uraraka. Então não vai ser só um embate de porradaria, né? Vai ser também um embate das visões delas duas, né? Cada um fazendo o que acha certo. Beleza. Porque foi pra outro lugar aqui agora. Foi pra uma cidade que tá pegando fogo. Deve ser ela tudo em Devil. Ela tudo em Devil. O em Devil não deve estar nem pegando leve. Porque aí não tem ninguém, né? Ele pode queimar tudo que ele quiser. Sem medo de queimar os outros. Deve estar lutando contra o corpo do All For One. Província de Kanagawa. Cidade de Kamino. Kamino é onde já tem aquela estátua do All Might, né? Os poucos heróis se reduzindo ainda mais. Peraí, Marco Zero? Como assim Marco Zero? O que é Marco Zero? Acho que é porque foi onde tudo começou, né? Tá bom. Os poucos heróis se reduzindo ainda mais. Nomuza a solta e um mar de chamas. Ah não, rapaz. Essa batalha aqui não é do One Devil, não. É do Dabi e do Todoroki. Como é que é o nome do Todoroki mesmo? O primeiro nome? O Shoto? O Shoto. Aqui o Dabi aqui. Nem faz tanto tempo. Mas é uma visão muito nostálgica. O Dabi falando, né? Me faz lembrar de Hossu. Foi vendo aquela batalha que eu decidi começar a agir. Cara, eles criaram um... Um tornado de chama. Só eles dois conseguem ficar lá dentro. O resto tá tudo lá de fora. Aqui o Ida chamando ele. O Shoto, que quente escalou é anormal. Não consigo me aproximar. Meus botores não aguentam. Olha, mas no meio desse mar de chamas o Shoto tem a vantagem, né? Porque ele consegue se resfriar. O Toya, se eu não me engano esse é o nome dele, né? Ele não... Ele é meio sensível ao fogo, sabe? Então... No meio desse mar de chamas aí o Shoto tem vantagem. Eu acho, né? Aqui, o Dabi continua falando. Ah, foi mal. Acabei falando de mim. Mas não é motivo para me ignorar. Que sem graça. O caçula e os três escudeiros. Só mandaram esses pra me enfrentar? Ah, aqui são sidekicks do Endeavor. Kido, Onimar... Esses aí estão sendo introduzidos agora. Kido, se afasta um pouco. Seu corpo não é resistente ao calor. Tá tudo bem. Com seu controle de trajetória, Tô movimentando o ar ao nosso redor Pra resfriar o ambiente. Isso já é de praxe. Manter a cabeça fria e pensar racionalmente. É assim que eu perco há mais de dez anos. Tudo porque quero seguir as ordens daquele velho E atender as suas expectativas. Ah, Bernie a gente já conhece. Aqui é a Bernie falando. Não sei nada sobre a situação familiar do velho Caduco. Mas seu esforço é genuíno. Inclusive agora. Ah, mano. O jeito como eles chamam o chefe dele. É porque o chefe não tá aí. Se tivesse aí, ele não chamava desse jeito. E ele confiou em você pra lidar com essa situação. Por isso, vamos dar tudo de nós pra te apoiar. Muito obrigado, Bernie. Sem agradecimentos. Não gaste energia à toa. Toya? Não. Dabi? Decidiu chamar o irmão dele pelo nome de vilão mesmo. Acho que pra não criar muita intimidade, né? Pra ficar até mais fácil de enfrentar o próprio irmão. Não se engane. Eu não estou aqui porque me ordenaram. Vim porque quero te parar com as minhas próprias mãos. O Shoto falando pro Dabi. É a resposta do Dabi. Melhor dizendo. É um peão que obedece às vontades do papai. Foi isso que ele acabou de dizer, pô. Ele não tá obedecendo as ordens de ninguém. Ele tá aí porque ele quer. Ok. Se isso fizer com que ele possa te ignorar e seguir lutando, então que seja. Entendo. No fim, essa guerra consiste de conflitos pessoais. Ninguém aqui é apenas um soldado que segue ordem sem vontade própria. É, isso é verdade. Tem muita gente aí com motivos pessoais. Principalmente entre os vilões, né? Porque, ok. Muitos heróis estão participando disso só porque é o trabalho deles. Porque eles querem que tudo se resolva, né? Mas, assim. Os vilões têm muitos ressentimentos. Cada um tem seus próprios ressentimentos. Suas próprias questões, né? Isso que o Dabi falou é bem verdade. Aqui continua na fala dele. Então ele meio que resumiu o que é a Liga dos Vilões, né? É um conglomerado de rancores que surgiu aí de descasos nessa sociedade de super-heróis, né? Não que isso justifique, mas dá pra entender, né? Se você for ver, assim, as motivações de cada um, você vê que são motivações bem até infantis, né? Por exemplo, as motivações da Toga. Motivações da Toga pra uma pessoa normal e sensata não faz o menor sentido. As motivações do Shigaraki é até meio infantil se você parar pra pensar, né? Às vezes a gente até tenta entender direito os vilões, né? Mas se você parar pra olhar mesmo as motivações deles, eles são infantis. Se eles realmente fossem pessoas sensatas, pessoal, eles nem seriam vilões pra começo de conversa, né? Acho que a pessoa mais sensata aí entre os vilões é o All For One, que simplesmente quer tudo pra ele. É uma pessoa simplesmente muito gananciosa. Agora você pegar o Shigaraki, as motivações dele são só por raiva e rancor. Assim como o Dabi também, né? Só que o Dabi, no caso, tá tendo uma vingança aí voltada contra uma pessoa específica. Ou o Shigaraki, acho que ele não sabe direito o que quer destruir, quer destruir tudo. Mas enfim, já falei demais aqui, condicionando aqui na fala do capítulo, o Shoto respondendo aqui o Dabi. Se você sobreviveu, por que não voltou pra casa? Quer mesmo saber? Certo. Vou te contar a minha história. Afinal, mesmo deformado, ainda sou seu irmãozão. Vou falar sobre a origem de Dabi. E motivo de eu ter sobrevivido até hoje, sem nunca ter apagado essas chamas mais quentes que as suas. Caralho, a cara dele aqui, bicho. É impressão minha ou não tá muito bem desenhada? Ah, é. Não tá finalizado, gente. Caramba. Ok, falando aqui sobre esse quadro no final, gente. Tô vendo aqui que parece que não tá finalizado. E essa não é a primeira vez que o Correio faz isso, sabe? Que ele publica um capítulo que ainda não foi finalizado. Mas ok, é porque não vai ficar assim pra sempre. Quando for lançar o volume físico, já vai vir normal finalizado, né? Acho que, sei lá, pode ter tido alguma questão, mas não importa. Tá quase finalizado aqui. Mas dá pra ver pelos dentes aí que ele não terminou de desenhar. Pelo menos é o que eu tô percebendo, né? Tem algumas coisas assim meio rabiscadas. As chamas da vingança serão relembradas agora. Agora vai poder explicar, gente, como foi que diabo o Dabi sobreviveu. Porque acho que nunca foi explicado, né? Porque o Endeavor não encontrou o corpo dele. Ou já foi explicado e eu não me lembro. Porque tem tanta coisa que eu não me lembro, pessoal. Tanto mangá que eu acompanho e outras coisas que eu faço na vida que eu acabo esquecendo as coisas. Mas eu acho que vai ser revelado agora. Como foi que o Dabi sobreviveu. Acho que encontraram um corpo, né? Então encontraram um pedaço de um corpo. Só que provavelmente não era o Dabi porque o Dabi tá aí, né? Mas enfim, vai explicar agora. E o capítulo em si não teve nenhum acontecimento muito grande. Acho que foi aqueles capítulos de transição, né? De um núcleo pra outro. E acho que no próximo capítulo mesmo que a gente vai partir pra uma coisa importante que é o flashback do Dabi. Acho que deve durar um capítulo, no máximo dois capítulos. A gente deve ir pra batalha mesmo. Começo da batalha, Shoto versus Dabi. E deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo e o que você acha que vai acontecer nos próximos. E se puder também compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Boku no Hero Academia. Porque ajuda muito quando vocês compartilham. Eu fico muito grato, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, um beijo. Até a próxima.